Gato Félix em O Navio Fantasma Lá está Félix Félix A Enos, eu tento pegar aquela bolsa mágica Desta vez vou conseguir Todos ao convés Vai ser o mestre principal A habitácula é por baixo daqui Direcionar o leme a Boreste A frente a todo o vapor Onde está todo mundo? Nossa, que coisa! Não abra antes da meia-noite Ei, espere por mim Fantasmas, e eu estou sem minha licença de caça Eu vou descansar um pouco Tchau, 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 tchau Nossa, a harpa está sem cordas Ei, eu não estou ouvindo nada Ei, 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 shhh Um, um Um Eu fiz alguma coisa? Eu fiz alguma coisa? Um Aqui estou eu no navio fantasma Só que sou muito novo para morrer A CIDADE NO BRASIL 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 Legenda Adriana Zanotto